Feiticeira Foi chorando e me deixando em pedaços Se dizendo vulnerável e se perdeu Foi viver em outros cantos e eu garanto Que nenhum é igual ao meu Feiticeira Feiticeira Feiticeira, meu amor Meu amor é seu Feiticeira Feiticeira Feiticeira, meu amor Meu amor é seu Feiticeira como a rosa foi embora Levando minha fantasia de alegria Foi morar em outros cantos, não garanto Ser ainda minha rainha Se queixava que era um caso De pouco caso Que o meu amor não era seu Quem sabe é Deus Foi perdendo de me ter Junto aos teus braços Meu carinho era só teu Foi chorando e me deixando em pedaços Se dizendo vulnerável e se perdeu Foi viver em outros cantos e eu garanto Que nenhum é igual ao meu Feiticeira 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 Legenda Adriana Zanotto